Mais uma ação importante do CREA, registro dos 40 anos. Esse prédio fica na Avenida Menor Magalhães, na cidade do Recife, e foi construído por várias mãos. Várias cabeças pensaram para que a gente pudesse construir isso em 1982 e pudéssemos chegar até aqui. Quantas gestões já tiveram ao longo desse período? Umas mais para um lado, outras mais para outro, mas esse CREA chega forte, esse CREA chega pujante, e esse CREA chega para que a gente possa agregar todos os profissionais e tornar a engenharia, a agronomia e a geossciência cada vez mais forte. Mas também chega num período que a gente precisa se questionar. O que nós precisamos fazer? O que era moderno em 1982? Hoje ainda é moderno ou é antigo? E será que todos nós precisamos rejuvenescer com um prédio, com os novos pensamentos, uma sociedade em construção mais justa e que a gente leve essa agronomia, essa engenharia, essas geossciências para todos? que gera emprego e renda e que, acima de tudo, a gente tenha uma instituição voltada e de mãos dadas com os profissionais. Uma prestação de serviço com qualidade, com rapidez, com agilidade, e aí a gente precisa ter os colaboradores motivados e a gente precisa de tecnologia. Mas não há tecnologia de sucesso se você não tiver pessoas comprometidas com isso. E nós estamos na gestão com esse compromisso de transformação, de juntarmos o que era digo no novo e todos nós precisamos rejuvenescer. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto